Bora aprender como ativar a virtualização do seu computador para poder você ter o BlueStake com maior performance. Assim você vai ter as opções de colocar a diferença aqui em núcleos. Então você vai aprender a ativar na BIOS. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então é isso aí que eu vou te passar agora é como você vai fazer para ativar a virtualização na BIOS, tá? Primeiramente você vai precisar saber se o teu computador tem esse suporte ou não. E aí você precisa ativar para poder o teu emulador funcionar bem melhor, tá? Então antes de você ver se você precisa ativar ou não, é melhor saber se está ativado ou não, né? Então clica com o botão direito aqui embaixo e aperta Gerenciador de Tarefas. Aqui na barra de tarefas, botão direito e Gerenciador de Tarefas. Vem em Desempenho e Desempenho você vai ver aqui, ó. Marcando aqui, Virtualização. No meu caso está habilitado. Então se o teu já estiver habilitado, beleza, tá? Então antes de sair já deixa o like para poder... Já que você já está ativado, você não vai querer continuar. Então deixa o like aí antes de sair. E você que não está, vamos aprender como faz para poder habilitar e se o teu computador tem o suporte. Então aqui para facilitar o lado de vocês, eu vou deixar o link na descrição do vídeo que é essa parte do suporte do próprio BlueStake no site deles, tá? Então tem o site deles e com isso eu vou facilitando já fazendo com vocês. Então para você saber, vem aqui embaixo, ó. Se quiser ativar no Windows 7, Windows 8, tem aqui o modelo aqui. Mas só seguir os passapassos que eu vou passar aqui vai fazer bem simples. Primeiramente o que você precisa saber é se o teu computador é da Intel ou CMD. Ou seja, se o seu processador é Intel ou AMD. Já abrindo aqui em qualquer pasta e vindo aqui em propriedades, eu consigo verificar aqui, ó. Por exemplo, o meu é um AMD. Se o teu for Intel, vai estar Intel. O restante não importa que é o modelo, tá? Então você vai saber se é Intel ou AMD. No meu caso é AMD. Então eu preciso baixar a AMD. Se o teu for Intel, você vai clicar aqui no Intel. Porque o programinha é diferente um do outro. Só para poder ver se o teu computador tem essa opção. E aí você vai baixar o utilitário de detecção. Vou clicar aqui. Se fosse Intel, ó. Teria que entrar aqui, ó. No site oficial e baixar por aqui. Download Intel, tá? Que identifica aqui, ó. Utilitário. Então, do AMD já fiz aqui. Deixa eu extrair rapidinho. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. É só eu clicar com o botão direito em cima desse verde. E aí aperto Executar como administrador. Aperto Sim. E nessa tela vai aparecer aqui o resultado, tá? De teste. E aí tá dizendo que o meu sistema operacional é compatível. Então, ó. Tá mostrando aqui. Tá? Com virtualização. Então é só eu ativar. Na Intel, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai baixar, igual eu já mostrei o site. Vai fazer a instalação. E aí você vai vir aqui nessa parte. CPU Technology. E aí você vai vir aqui esse Intel Virtualization Technology. E aí você vai ver que tem esse Vzinho que tem o suporte, tá? Se tiver esse Vzinho, tem o suporte. Se não tiver, não tem. Agora pra ativar, nós precisamos ir lá na BIOS, tá? Então vamos lá que eu vou te mostrar como é que faz. Antes de entrar na minha BIOS lá e mostrar pra vocês como é que eu faço. Tá? Eu já vou mostrar alguns modelos, tá? Que já tem aqui que nem a um é a minha BIOS. Então, primeiramente você precisa entrar lá no setup. E pra entrar no setup é só você botar pra reiniciar o teu computador. E ficar apertando a tecla Delete, F2. Caso não saiba, é só clicar no e-card aqui que eu mostro como entrar em qualquer setup com todos os computadores no notebook. Esse setup aqui é diferente. Quando eu entrar nessa tela aqui, né? Eu vou clicar aqui embaixo aqui, onde tá Advanced Mode. Depois eu vou vir pra essa tela aqui, Advanced. Tá? Só você clicar com a seta pro lado, você vai ver aqui. E aí você vai vir aqui na parte CPU Configuration, tá? Onde vamos ativar a virtualização. Vem nessa tela, se o teu for desse modelo. E nessa tela você vai arrastar lá embaixo e vai ver lá escrito lá Intel Virtualization, tá? Que aí você vai tá o Disable, você vai ativar. Simples assim. Esse modelo de processador. Depois disso, você vai ter que salvar. Você pode apertar o F10 pra poder salvar, igual tá aqui, ó. O F10, automaticamente ele vai salvar e vai sair. Ou você pode ir na última opção e escrever Save, tá? Pra ele salvar as configurações e resetar, reiniciar. Pra esse modelo aqui no setup. Então, varia de cada placa-mãe pra um, pra outro. Alguns são assim, você vai ter que vir aqui embaixo, depois de entrar no setup. E vai clicar aqui embaixo aqui, ó. Advanced Mode. Depois vem na parte Advanced, tá? Se tiver o teu configuração que vai tá avançado e tal. E aí, mesma coisa, CPU Configuration. E aí vamos ativar a virtualização. Aqui, ó. CVM Enable, tá? Que é a parte da virtualização do processador. E em seguida, é só clicar em EGIT pra poder salvar. E aí vai salvar as configurações antes de sair. Ele vai te perguntar, você aperta sim. O meu modelo já é parecido mais com essa tela aqui, tá? Então, olha só. Aquele setup mais antigo, né? Ao invés de eu entrar na minha BIOS aqui, eu lembrei que tem um simulador que eu costumo acessar pra poder mostrar outras pessoas. Simulador de BIOS. Então, aqui mesmo, na própria simulador, eu vou mostrar uns pra vocês verem como é que funciona. Por exemplo, nessa BIOS aqui, ó. Vamos supor, nessa tela aqui. Eu vou vir aqui em Advanced. CPU Setup. E aí eu vou vir aqui, ó. Intel Virtualization Tecnológico. Se tiver desativado, é só ativar. Agora eu vou achar um com a tela igualzinho o meu pra poder mais ou menos. Por exemplo, eu entrei nisso aqui, ó. Você vem aqui no Advanced. Geralmente a tela é assim, tá? Você vem aqui e arrasta pra Advanced. E você sempre tem que achar a opção Setup, CPU. Que aí vai ser a parte onde você vai ter que ativar. Então, isso aqui da Intel, ó. Você vai ativar essa parte da virtualização aqui embaixo, que tá desativado. Eu clico aqui e aperto Enable e pronto. É que eu não achei nenhum da AMD, mas só que não muda praticamente quase nada, tá? É o que varia sempre de uma placa pra outra, tá? Um chipset, essas coisas, ó. Advanced, CPU. Tem que ver se eu acho aqui a virtualização. Deixa eu ver se tem. Aqui, ó. Na tela aqui em cima aqui. AMD Security Virtual Machine. É só aqui, ó. Aqui a virtualização tecnológica. Eu ativo, tá? Então é isso aí, pessoal. É muito simples, tá? Então é só você acessar o setup e ativar lá. Qualquer dúvida, manda uma mensagem. Que eu posso entrar em contato contigo pra tentar te ajudar. Beleza? Espero que tenha ajudado. Um abraço a todos e até a próxima. Fui.